Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera, estamos eu meu personagem aqui, eu estou tentando cara, ajeitar aqui o esquema aqui, mas estamos aí, fazendo os nossos vídeos e tentando mostrar para vocês os novos bichos galera, isso mesmo, estamos aqui ó, com todos os bichos aqui da DLC, da DLC, da nova atualização que teve né, lembrando galera, que esses bichos aqui, eu sumonei eles, o link para estar sumonando ele está na descrição e é só para mostrar mesmo os bichos novos, galera, esse bicho aqui ó, vocês podem ver, dá uma olhada ali, ele é um macho tá, ele é da espécie macho, como que eu sei que é macho cara, porque é o seguinte, os chifres dele é o que define quem é macho e fêmea, as fêmeas elas não tem esses chifres todos cheios de graça e tudo bonitão aí, tá ligado, ela tem, ela não tem chifre, ela é como se fosse uma ovelha comum, lembrando que ele é próximo da ovelha, é parente da ovelha, só que um pouco maior da ovelha doméstica e não é agressivo tá, ele não é agressivo, lembrando que a lã dele pode ser cortada facilmente aqui ó, nesse esquema aqui que eu vou fazer aqui agora para vocês verem ó, opa não, apertei o botão errado, vamos lá ó lá, consigo cortar de boa, apertando o RT ó, ela vai cortando e vai saindo os pelos, e vamos pegando lã, até sair tudo ó, bem bacana ó, e a lã ela vai crescendo de acordo com o tempo de jogo tá, ela é montável, dá para você montar nela de boa aí ó, vocês podem montar tranquilamente, lembrando que ela para farmar, ela é boa para farm de palha galera, isso mesmo, ela pega mais palha do que madeira, se você vir aqui ó, próximo de uma árvore, vamos lá, você dá uma cabeçada aqui, ela vai pegar mais palha do que madeira, é mais ou menos aquele esqueminha lá daquele servo né, ou viadinho né, para os mais íntimos né, então beleza galera, esse bicho aqui é um dos bichos que você encontra em planícies né, ela é mais encontrada em planícies e sempre em rebanho, bastante, tem muitos dele, então, o que define cada um deles do chifre é macho e fêmea, chifre macho, sem chifre fêmea, vamos para o próximo bicho, que é o Baryonyx cara, esse Baryonyx, ele é das espécies né, aquáticas e também terrestres, vocês podem ver que o bico dele, longo e com vários dentes, é a semelhança do crocodilo, então ele é parente, próximo do crocodilo, com um pouco de Carnotauro galera, por quê? Por causa da agilidade dele ó, as duas patas dele conseguem alcançar a velocidade de mais ou menos uns 60 km por hora tá, e ele também é muito rápido, tanto em entrar na água e sair da água galera, e o ataque dele também debaixo da água é bem preciso, vou mostrar aqui para vocês ó, dá uma olhada aqui, o ataque dele é bem preciso, ele não deixa a desejar debaixo da água, quanto fora da água, lembrando que ele é encontrado sempre próximo de pântanos e planícies, com onde tenha bastante água também, vamos lá para o próximo bicho ó, esse daqui é o Basilossauros galera, lembrando que esse Basilossauros, ele não é, ele não ataca você, a torta direita, ele é domado no passivo, pelo menos eu cheguei próximo, tem como você tá tomando, nossa, tomando no passivo tá, ele é carnívoro tá, ele é carnívoro, só que eu não sei cara, ele não me atacou cara, não sei o porquê ele não me atacou tá, e também, ele me dá proteção, vocês viram ali que ele me dá proteção ó, aparece um escudo ali depois, vocês viram ó, aparece um escudo, ele dá proteção, e lembrando que ele é um parente mais próximo das baleias cara, isso mesmo, ele é um parente mais próximo, um ótimo bicho para farm debaixo da água, lembrando que sempre respeitando as regras do oxigênio do seu personagem, e esse daqui cara, esse daqui é um bicho filha da mãe, ele consegue se camuflar debaixo da terra, vocês podem ver, vocês podem tá de rolezinho e tal, ele pode se camuflar debaixo da terra, ele é o primo ou parente mais próximo das doninhas, só que um pouco maior né, as doninhas, e lembrando que o ataque dele é preciso, ele consegue derrubar você do seu animal, animal, como assim? Tanto do seu animal terrestre, como do animal que você estiver voando, você vai tá voando, ele vai vir aqui, ele vai te atacar e consegue te desmontar do seu bicho, isso mesmo, você vai tá montado aqui no bicho, ele vem te dar um ataque derrubando você do bicho, então mano, tome cuidado quando você ver o bicho assim, ou assim debaixo da terra cara, é complicadíssimo, lembrando que ele é um bom cão de guarda né, se você colocar ali dentro da sua base e deixar ele no agressivo, deixar ele assim ó, debaixo da terra, o neguinho vai entrar lá, tá na roça né, vai tomar um enquadro da hora, então galera, esses bichos aqui, os links pra vocês estarem sumonando ele vai tá na descrição tá, vocês podem ir aí, lembrando que todos os créditos é pra esse inscrito aqui que me ajudou mandando o código aqui, que é o Leonardo Alves 15, ele mandou o site, o mesmo site tá na descrição, então galera, já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série aí, que tá chique demais, lembrando que não é uma série né, apenas tô trazendo vídeos aleatórios, então like, favorito, se inscreve no canal do Team Meta, tamo junto, é nóis, valeu, tamo junto, valeu!